Nem chegou o período de férias escolares de julho e a escola estadual Monsenhor Rocha, em Santa Bárbara do Leste, no Vale do Rio Doce, foi alvo de vandalismo e ficou no escuro. Os cabos de energia elétrica foram furtados. Professores e alunos chegaram à unidade de ensino por volta de seis e meia da manhã de hoje e só então, quando foram ligar o padrão, é que eles perceberam o crime. A direção escolar cancelou algumas aulas, prejudicando o dia letivo dos alunos. A polícia militar foi chamada para redigir a ocorrência e a suspeita é que o furto tenha acontecido durante a madrugada. A polícia civil está no caso.